Nós voltamos a falar agora sobre o homem que matou o filho, a ex-mulher e mais 10 pessoas da mesma família na noite de Réveillon, na virada do ano. Ele já estava planejando o crime há 4 anos. Ele deixou um diário com várias mensagens, uma carta e um áudio. Ele deixou um áudio para os amigos. Todo esse conteúdo foi recebido um dia depois do crime. A reportagem com essas novidades você assiste agora aqui no Balanço Geral. Isso é um pouco do que passa na minha cabeça. Na verdade, eu acredito que vocês não vão conseguir querer me entender. Lá no inferno a gente se fala. Esse áudio foi gravado por Sidney Rames de Araújo, o responsável pelo massacre que deixou 12 pessoas mortas na Vila Próstio Souza, em Campinas, em plena virada do ano. Sem mostrar o rosto, esse amigo de Sidney conta que um dia depois do crime recebeu uma mensagem do assassino. No documento enviado automaticamente por e-mail, tinham arquivos de áudio e de texto em que Sidney relata como planejou e por que decidiu matar a ex-mulher e toda a família. Ele mandou por um e-mail, né? Ele mandou no e-mail de todos os amigos dele, assim, no WhatsApp. Tipo, ele deixou tudo falando. Eu quero que meus amigos espalhem essas notícias para saber a verdade. E você clicava e ia recebendo tudo automático. Ele já planejou tudo certinho. O jornalismo da TVB Record teve acesso a todo o conteúdo com exclusividade. Em um diário que Sidney começou a escrever em dezembro de 2012, ele descreve que por não conseguir ajuda de ninguém para provar a inocência dele, resolveu comprar uma arma para resolver o problema. A inimiga era a mulher dele, né? Ele sempre comentou com todo mundo que ela fazia de tudo para acabar com ele, para tirar o filho dele e isso acabava com ele, né? Segundo os vizinhos, João Vitor chegou a morar aqui nesse condomínio junto com o pai. O garoto teria se mudado para a casa da mãe quando surgiu a suspeita de que Sidney teria abusado sexualmente do filho. Isso aconteceu há cerca de três anos. Inclusive, ao longo desses anos, Zamara conseguiu na justiça a guarda do filho. Sidney tinha o direito apenas de ver o filho sob o monitoramento de outra pessoa. Isso teria sido o estopim para o assassino planejar e cumprir o massacre. O que ele contava é que ela acusou ele, né? De crime, de ter abusado do próprio filho, essas coisas. Mas ele sempre negou, né? Chorava e sempre falou que jamais ia fazer isso com o filho dele. Semana passada mesmo eu fui na casa dele, que ele pediu para me baixar umas músicas para o filho dele. Até que eu achei uma pasta com esses áudios, assim. Daí eu cliquei e vi, tipo, vários palavrões, assim, né? Daí eu excluí achando que eu tinha baixado errado. Ele falou, não, não exclui não, que esses áudios aqui é que eu gravo da minha mulher, né? Que sempre quando eu vou lá, que a gente está num processo, sempre gravo porque ela acusa eu de outras coisas e tal. Nesse trecho de uma carta escrita a João Vitor, Sidney relata o ódio que sentia pela ex-mulher. Ele destaca que a desavença entre os dois surgiu quando ele se negou a emprestar a quantia de 5 mil reais à ex-amara. Ele fala que ele ia esperar o momento certo de pegar todo mundo de uma vez só, para acabar com a vida de todo mundo. Sidney finaliza a carta deixando todos os bens para o irmão. E pede que uma quantia em dinheiro seja depositada à namorada, a quem ele se refere como anjo. Apesar de ter se dedicado ao planejamento do massacre por tantos anos, quem convivia com o assassino o define como um homem tranquilo, alegre e que colecionava amizades. A gente se encontrava todo dia, ele é amigo da minha família, tudo. E sempre aparentou ser uma pessoa boa, né? É, foi um massacre. Muitas pessoas não tomaram conhecimento ainda dessa história porque estavam viajando ou estavam na casa de parentes. Foi na virada do ano, gente. Este homem, aqui em Campinas, no interior de São Paulo, ele aproveita o barulho dos fogos, dos rojões. Ele invade a casa onde está acontecendo a festa do Réveillon, onde está o filho, a ex-mulher e os parentes dela. E ele abre fogo. E ele começa a atirar. Mata o filho, mata a ex e os parentes dela. Meu Deus do céu, que massacre, Lombardi. Mente doentia, né, Gotino? Uma mente doentia. Mente doentia. Premeditou tudo. Ele comprou a arma e ainda em uma das cartas ele escreve dizendo que ele raspou a numeração da arma para não complicar quem vendeu a arma a ele. Ele tinha dois pentes carregados, que é uma arma 9mm. Ele entrou exatamente como você disse, esperou o meio à meia-noite, os fogos todos, o barulho todo para entrar, pulou o muro e foi matando um por um, deixando apenas três pessoas, Gotino. Mente doentia. Será que ninguém se apercebeu disso? Ninguém viu que esse homem estava completamente desequilibrado? Ele disse que quem vendeu a arma para ele foi a viúva de um policial, né? É, não. Na carta ele disse, olha, eu não vou dizer quem me vendeu a arma porque simplesmente ele riscou o número da arma. Essa é a informação que eu li numa das cartas. Agora, o que chama a atenção é que ele diz em um determinado momento que a cabeça dele mudou quando ele foi acusado de ter abusado do filho e isso não foi provado. E ele ficou sem ver o filho até enquanto acontecia a investigação. Ele disse que foi nesse momento que ele ficou completamente louco porque foi essa acusação que foi feita. Então, ele culpa a mulher por isso. Ele ficou totalmente louco e ameaçou ele de morte e disse que ia fazer uma besteira. Foram várias ameaças. Foram, como disse o Lombardi, um homem totalmente louco, totalmente transtornado e era uma questão de tempo. E ele, depois que ele conseguiu na justiça se aproximar do filho, as visitas eram monitoradas sempre com alguém. Nunca ele sozinho confia com a criança, Gotino.